Senhor, contemple o coração daquele Que faz o bem e ama de verdade Que tem no coração somente o amor Que tem por lema a sinceridade Que quer a paz e busca alcançá-la Que tem a compaixão do sofredor Que ajude sempre ao triste e cansado Cumprindo assim a ordem do Senhor Contemple o coração daquele que ama E usa da verdade no falar Que ampara sempre o coração aflito E bons conselhos sempre tem pra dar Esteja sempre pronto a socorrer A quem precisa de carinho e amor E ame a todos com muita ternura E dá que eu possa ser assim, Senhor A quem precisa de carinho e amor Jamais permita que eu tenha inveja De quem prospera em seu caminho e andar Esteja sempre alegre e satisfeito Com o que me desce, que tens para me dar Que eu tenha mais compreensão e amor Pra dar a quem, não tem pra dar a mim Que de ninguém eu pense com vingança Permita a Deus que eu possa ser assim Que de ninguém eu pense com vingança Permita a Deus que eu possa ser assim